do Pindurano. Olha, é amargo, mas deixa a vida docinha, docinha. Estou falando, é claro, do nutriamargo e composto natural, extraído de ervas medicinais selecionadas, com oito composições na fórmula. Ele combate doenças como úlcera, gastrite, azia, má digestão, colesterol e outros mais. Esse aqui é o nutriamargo, o único com tarja amarela. Esse detalhe aqui é importantíssimo. Você encontra em todas as farmácias e drogarias ou através do seu representante ligando 96601017, 96601017 ou no distribuidor 6796127230, 96127230. Nutriamargo comigo aqui, Carlos Antônio, que eu vou tomar um nutriamargo aqui para melhorar a segunda-feira. Tomei uns sucos a mais ontem, rapaz. E hoje o nutriamargo é bem mais do que necessário, viu? E é suave, Zé Roberto. Não sei onde você acha que está amargo aqui. Negócio suave, docinho, docinho. A sua vida fica melhor com nutriamargo. Tenha certeza disso. Vamos ver aqui o acidente lá da região do Pindorama, infelizmente, com uma vítima fatal. Também a matéria é feita.